Mas eu quero uma gata pra dançar a pisadinha Esfrega em minha perna, dá uma reboladinha Desce, sobe, hipna essa bundinha No sereno da noite, deixando uma olhadinha Eu quero uma gata pra dançar a pisadinha Esfrega em minha perna, dá uma reboladinha Desce, sobe, hipna essa bundinha No sereno da noite, deixando uma olhadinha Eu vou te pegar, vou te beijar, você vai ver Eu quero fazer o que ninguém soube fazer Mas você vai gostar, vai ser de prazer A gatinha poderosa vai me ensinar a fazer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Se você mexer comigo, quero mexer com você Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Se você mexer comigo, quero mexer com você Olha o suminho, olha a pegada Eu quero uma gata pra dançar a pisadinha Esfrega em minha perna, dá uma reboladinha Desce, sobe, hipna essa bundinha No sereno da noite, deixando uma olhadinha Eu quero uma gata pra dançar a pisadinha Esfrega em minha perna, dá uma reboladinha Desce, sobe, hipna essa bundinha No sereno da noite, deixando uma olhadinha Eu vou te pegar, vou te beijar, você vai ver Eu quero fazer o que ninguém soube fazer Mas você vai gostar, vai ser de prazer A gatinha poderosa vai me ensinar a fazer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Se você mexer comigo, quero mexer com você Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Vê se pode, quero ver você mexer Se você mexer comigo, quero mexer com você Vá!